Virou uma pera nas fontes e um pé de vento mais feroz de união Foi entrando em minha casa e derrubando meu coxar Uma peste era na cita e um pago e trinta na mão Uai, só não fui eu que fiz esse trem não Contaram minha vizinha pelo telefone O sem vergonha ainda usou meu nome Contaram minha vizinha pelo telefone O sem vergonha ainda usou meu nome Quando eu vi aquele homem com o ferro engateado Querendo me agarrar, foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande que saí com mais de cem O casal de um canalha quase que fui pro além Ai meu Deus, eu não cantei a mulher de ninguém Eu não cantei tua mulher não, eu não cantei a minha Cantaram minha vizinha pelo telefone O sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Jonathan Coelho já tem mais essa eu não conheço essa que está tocando o Teodoro eu não conheço que música é essa? essa como que é? casaco verde, essa eu não conheço deixa eu ver conhece essa não conheço você é apenas pedaços de pano essa é feia, essa eu não gostei vamos fazer uma música diferente aqui daqui a pouquinho o Jonathan vai cantar mais uma do Teodoro e Sampaio vamos fazer o seguinte, quer ver? deixa eu ver o que tem aqui eu vou escolher uma aqui deixa eu ver o que tem aqui se presta vamos ver eles tem uma seleção aqui vamos lá, essa daqui, quero ver vai nessa daqui, capricha, vai lá é a que está no TP o que está no TP? não é essa, não é essa, não é essa essa aí é depois essa é depois é meu Deus faz um trechinho do Homem de Pedra vamos lá, capricha oh meus amigos aqui vai um abração do Padre Alessandro Campos para muitos que estão nos assistindo oh que nota é essa maestro? será que eu dou conta de cantar ela? já fui um grão de areia já fui um grão de areia todos pisavam em mim agora resolvi tomar uma decisão não sou mais grão de areia virei uma pedra bruta e pedra transformei também o meu coração pedra muito dura fiz pra sempre o meu destino de aço construí minha imaginação no pranto dos meus olhos para sempre envertei pra matar seu orgulho e a sua traição homem de pedra que não tem mas com paixão não tem alma não tem nada nem amor nem ilusão e só assim silenciou meu sofrimento sou agora uma estátua sem abrigo no remeto sou um homem de pedra e não penso mais em nada foi o meu sofrimento que me fez ficar assim não amo mais ninguém e não quero ser amado e agora desse jeito quero ver quem fiz em mim homem de pedra que não tem mas com paixão não tem alma não tem nada nem amor nem ilusão e só assim silenciou meu sofrimento sou agora uma estátua sem abrigo no remeto se ser assim e olhando do alto os carros a passar e nesses carros ela deve estar dentro da sua vida que ela escolheu abre a boca mosquito meu olhar se perde em meio aos faróis das avenidas tentando encontrar a estrela caída mas talvez a estrela caída sou eu sobrou o último vou dar uma pra senhora vem aqui vem você lindinho sobe aqui corre 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 não venha correndo deixa o chapéu deixa o chapéu venha correndo deixa deixa por causa do tempo corre 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 aí pronto vai com Deus tchau o que você queria me dar meu amor já está ali depois eu pego então acabou amor não tem mais eu vou abrir o outro da cesta e dou depois tá bom senão você vai ficar aguada não é abre lá o outro da cestinha para dar para ela vamos lá abre lá chora na palma da mão arruma as malas diz que vai embora dali a pouco se arrepende e chora eita mulher chorona chora feito uma zampona obrigado amor algumas malas diz que vai embora depois eu assino para a senhora tá obrigado obrigado chora de amor chora de paixão chora de saudade chora de emoção vamos para o intervalo comercial e voltamos já já hein chora sem parar chora